Mensagem recebida pelo nosso querido e amado profeta Papa Pedro II, dia 31 de maio do ano 2016. Antes que chegue a minha hora, estejam com este que vem escrevendo. As consequências que vierem a cair daqui para frente, tudo não passa de um só que vem me provocando, mexendo com as Escrituras, onde deveriam ser respeitadas palavra por palavra. Mas onde estão as autoridades nesta hora? Fugiram para não perder o seu cargo. A voz eu digo, por tudo aquilo que vem sendo mexido, todos pagarão. Dei toda liberdade, mas não para mexer no que me pertence. Quando alugas um imóvel teu, jamais vais permitir que derrubem uma só parede. Mas o que criei, vieste para destruir o que é meu. A estrutura de minha igreja já não é mais como sempre foi. Aos poucos, vêm mexendo, tirando-me do centro para por um que irá te levar para o inferno. Isto que fique bem claro, todos aqueles que vêm aceitando esta mudança dentro do que é meu, na minha frente, todos serão réus. Este filho que agora está na frente, neste podem confiar. Pedro II. O seu Santo Espírito junto está, o meu Santo Espírito junto está, até a consumação dos séculos. Olhe que poucos vêm acreditando neste, que só faz como venho pedindo. Não pense que por ele ser o que é, por ser simples, não faz como escrito está. Este me obedece, mas o que se acha dono da verdade é terrível. Que vem dando toda a liberdade. Seu Espírito, só eu posso ver. Que por fora representa como se fosse uma ovelha. Mas por dentro, só eu posso ver. Todos os lobos da terra perto dele não são nada. Em uma só lambada com o seu rabo, derruba tudo o que estiver na sua frente. Por isso, os que são já dele, venho obedecendo para não mais fazer como escrito foi pelos profetas e meus apóstolos. Agora, um novo caminho venho ensinando. Que só eu que virei tão logo para resgatar só o que me pertence. Tirando fora para não serem prejudicados no momento de minha cólera. Neste dia, nada escapará. Tudo o que não presta, o fogo consumirá. Meus filhos, sou muito cauteloso com quem vem me ouvindo através dessas escritas. Todas essas palavras são puras e santas. Por isso, antes que chegue a minha hora, estejam como este que vem escrevendo. Estejam com este que vem escrevendo. Porque sou eu por inteiro que estou com esta família que criei só para me servir. Família Conceição. O santo nome de minha Santa Mãe, que se chama Maria Imaculada Conceição. Jesus de Nazaré e Papa Pedro II. Tenham todos uma boa noite e vamos ficar agora com a bênção do profeta. Em nome da Santíssima Trindada que está nos assistindo, aqui pela internet, com a permissão divina, eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz. Vamos com Jesus, Maria e José. Boa noite.